A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Qual é a geode? Dai, dai, dá polícia Olha o arme O arme O arme O arme Esteve a tomar o cu O arme O arme O arme O arme Tanto tempo à espera da bola e porquê se é perdido. O Daniel fazia penalti agora. É umaaga. Está bem, Estou? Bem metida. Está para os jogos, está lá plantado. Pode ser assim sempre? Pode ser assim sempre? A vontade! 3 pontos para o País de Gales! Ainda faltam 13 minutos. Isto é só o Uber, não é? Isto é só o Uber, não é? Tem que sair daquilo da cerveja, não é? Não há dinheiro, não é? Mas houve um outro aqui, que era... Não é? 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 Agora é botar fora. Não é? Não. Mas você vai Afinal do dia. Não é? Não. Não é? Não. Não. Não é? Não. 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 Ahu. Ahu. Agora... Ah! Agora nunca! Deste-me! Viva aí, bebida! Boa, lindo! Boa, lindo! Boa, meu Deus! Estão na nacional, estão agora a dar uma coisa. Já quieto! Olha, queres ver agora? Delícias! Já te disse! Vai para o mesmo, velho! Ela jogou salinha. Olha a pedra do céu! Já apareceu na pedra do seu! É? E aí? Já está bom? Uma palpada lá, não está bom. A gente vai fazer uma partura assim, imaginária, que é o que está. O que é que é que é? Não, não, não. Olha só. Ele está a virar um colega. Estão a virar um colega. Porque deixam-me ir à vontade de falar. Eu não estou mexendo Tworimin Marcos, não, já é amor. O que estão a sair com os pequenos que irem deixar entrar o homem, até a perto da hérola e para que toga. Já esta a dar falta a descença. Boa! 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 Toma! Sente! Sente! E aí não, está suja! Está suja! Sente aí, está suja! Sente aí, está vintinho! Olha! Opa! Opa! Está suja! Olha a fartura! Olha o saninho! Olha aí o teu peio! Olha aí o teu peio! Tem que enganchar! Cuidado o saninho! Já vai aí fora, aquela era deles! Não, não pode ser! Boa! É o terreno! É o terreno! Não! Ela era enganada! A bola bateu à frente! Ah não, senhor! Olha a mamãe! Olha! A mamãe! Vem na casa! Põe-me isso na cabeça, já! Põe-me isso na cabeça, já! Ai que lindo! Ah sim! Não é? Não é? Está ali! Não é? Não é? Não é? Ah, saúde mio! Oh! 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 O que é que faz com? A senhora falta tempo pra... Dila-se, oh, coisinhas! Não, eu tenho uma coisinha! Não, eu tenho uma coisinha, senhora! A nossa, a minha estava a ser o nosso, que é o Vasco! A minha bebeia, porque tem que a alopera de dor, a reempo, porque o mundo não vai... É, mojinha! Está bem, eu estou a dar o que quiser na olhosa, mas... Epa! Epa! Rapaz, estás a brincar a ver! Aqui! Estás a embolhar! Lindo! Senta aqui e aqui! Boa! Boa! Anda, anda! Foi mesmo no limite, foi! Não, mas não, mas não é não! Sim! Afinal, o bem, afinal, o bem... Mais, do marco é só, mas não está lá tudo, não é porque pode estar fora do juro! Quanto está bem? Quer as bebe? O Sérinho foi ajudar, estava aí, não podia estar nos dois lá sobre o tempo. O Sérinho até era retirado, meteram frutos, ou tiraram café mais rápido. O Rocha está a jogar em todo o campo. Esse não pode fazer lugar dele. O Sérinho está a jogar em defesa, é o quinto de defesa. Agora está, pode lá por três. Força aí! Ele vai vir aquele lugar, tem que ser acolhido para cá para fora, para levar a ver o lugar. Boa! 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 E eu disse uma arbitragem justa, Armin! E não se ouviu? Como é que ele vai dar um amarelo se não soube? Só de uma lambada de maldade. Mas com o apito nu, porque não se ouviu? Podia ser que a senhora ouvisse. Quem vai a correr, ela vai para o apito. Agora? Agora está aí junto. Grande a golo! Grande a golo! Grande a golo, Fred! É o bom do saco! É o bom do apito! 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 Essa é a nossa fé Força da esposa, oh rei, oh rei A poliara é pochiosa que vai matar Força da defesa vai cantorar Esse é o lema da nossa fé Força, oh rei, oh rei, oh rei, oh rei, oh rei, oh rei É o único, obrigado. Ah, não há nada, não há nada. Agora temos tempo alto. Ai, agora há aquela mudança. Bem, Anastasia. Aquela Anastasia já abre. O que está para o brilho está para o calor. O que está aqui. O que está para o brilho está para o calor. É um casacão. É, é. Eu, quando para cá vim, me confutava para o brilho. Eu também estou indo aqui para o calor. Daqui é o caso, já para o sol comendo a baixar. Olha, isso até queimou. É, Alice. É, Alice. Aplausos Aplausos Pai, Linvinhos, são muitos giros Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aqueles que saem muito. Quer descavar para aí? Vem cá, vem cá. Vem cá para aí. Vem cá para aí. É os pretos. Vou entrar o fruto. Vou entrar o fruto. É o preto. É o fruto. Um belo. Que bom. Não encosta de para trás, Guilherme. Não encosta de para trás. É isso. Não podes cair. Pronto, eu venho. Senta aqui, ó. Não encosta de para trás. Não encosta de para trás. É o que tu queres. É o que tu queres. É o que tu queres. Sim. É o que tu queres. É o que tu queres. Vai, estrelinha! Eu quero aquilo aberto ao meio da e-mail. 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 O que é isso? O resto está naquilo! Vai, vai, filho! Não pode não! Ai, o bonito que se chama! Ai, ai! Que amor, não tenho ganhado umas pernas! É! Não há nada! É mamãe! É mamãe! É mamãe! É do pai! É de sua pai! Ai, ai! Vai ali lá! Vai ali lá! É se ela passa... O frio não estava a pena que ela estava no meio do outro. Ai, ai! Tu não vai chamar a penha o outro! Estão a faltarem as pernas! Olha aí! Ele é... Anda, D. Pedro! Isso! Corra! Está! O pior é que ele está mesmo. Os gajos sobem... Os gajos sobem no instante. O que você quer dizer? Não é que ele está com nada! Não vai PG, não vai! Tudo bem! Não vai ser mais rápido! Ele está com o draménio! Vamos! Vamos para a palestra! Vamos para a palestra! Vamos para o primeiro! O que é isso? O que é isso? Ai! Aí! Fala, Jornal! Não sei o que está em cima da linha! Estava em cima da linha, estava no ar. Estava no ar. Ainda não tem a trajetória, não. Não, não é só iniciar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL